Infelizmente, eu não consegui fazer mais nada. O senhor, seu marido, levou as chaves das correntes. Essa situação já foi longe demais. Não sei o que pretende, mas... Eu... Não quero saber! Só peço que se for fugir com Juliana, que eu faça de uma vez. Agora, se for ficar, que tome as rédeas da situação, assuma a sua esposa e controle Maria Isabel! Eu também concordo que é inaceitável tudo aquilo que está a acontecer neste engenho. Não suporto mais ver a minha família desmoronar, senhor Miguel! Se algo mais sério tivesse acontecido com essa criança, não sei o que o senhor, meu marido, seria capaz de fazer. É preciso por um fim a essa história, de um jeito ou de outro. Pode ter a certeza que é isso que eu vou fazer.